Olá! Uma atividade que tem se mostrado essencial para todas as comunidades é o voluntariado. Este ano, com as enchentes, tivemos uma grande amostra de como os voluntários têm poder de organização, de agilidade e de ação, mesmo em momentos inesperados como os que passamos. No mês do voluntariado, vamos falar sobre as ações e os benefícios desse tipo de atividade, que também afeta positivamente quem pratica. Você já fez algum trabalho voluntário, tem vontade de fazer? Conforme dados mais recentes do IBGE, apenas 4,2% da população brasileira declara que realizou o trabalho voluntário em 2022. E para falar sobre o voluntariado, estão aqui representantes de duas instituições muito importantes, reconhecidas em todo o Estado para o seu trabalho. A Larissa Gonzaga, diretora institucional da Fundação Tiago Gonzaga, e Vitor Freiberg, ele que é presidente do Instituto Social Pertence. Sejam muito bem-vindos! Mas antes de a gente iniciar essa conversa, vamos ver alguns depoimentos de voluntários. Início de dezembro de 2024, eu estava à procura de algo a mais para estar fazendo, que eu estava sentindo que eu poderia estar cooperando, fazendo algo a mais no dia a dia para estar ajudando as pessoas. Então, eu me lembrei que em 2019 eu fui estagiária da DISA, e foi aí que eu conheci o projeto do Vida Urgente. Então, eu me voluntarei esse ano, e depois do primeiro movimento que eu participei, eu me senti completa e realizada. Era exatamente aquilo que eu estava à procura, de poder estar falando da importância da vida para as pessoas. Eu, nos últimos anos, fui voluntária em algumas atividades do Pertence, e eu acredito que para a gente ser voluntária, a gente tem que acreditar naquilo, né? Eu acho que é muito interessante o trabalho que o Pertence faz, fazendo um trabalho com pessoas com deficiência, jovens, adolescentes, adultos, e fazer esse trabalho e passar para frente para pessoas que também não têm condições, né? A gente vê muitas pessoas que vêm também de áreas periféricas, na cidade de Porto Alegre, que são acolhidas pelo Pertence, porque muitos locais, né, escolas regulares, não aceitam, muitas vezes, pessoas com deficiência e não fazem essa inclusão. Esse trabalho de inclusão, então, é muito importante, e eu aprendi muito com Pertence, e sempre que a gente recebe alguma coisa, a gente quer dar em troca, né? Então, esse trabalho voluntário me ajudou muito a ter esse espírito de doação. Comecei o trabalho voluntário por causa de um hobby e da indicação da minha amiga, meu hobby favorito é pedalar. E, além disso, eu trabalho em transformação digital e o uso de VRs para ajudar a conscientizar as pessoas no trânsito. É uma alternativa, então, eu gosto muito de fazer o trabalho voluntário para conscientizar as pessoas e, por fim, para salvar vidas, e isso me deixa muito mais feliz. Já faz alguns anos que eu faço trabalho voluntário para o Instituto Social Pertence, que é uma organização que faz um trabalho lindo para jovens com deficiência, e eu, como advogada, venho atuando no auxílio de documentação, contratos, conselhos técnicos. Hoje, eu sou parte do Conselho Fiscal, né? Todo esse trabalho voluntário nos dá muito prazer, muita realização, porque a gente vê que o pessoal que trabalha no Pertence é vocacionado para aquele trabalho, né? O Vitor, a Geniane, toda a equipe é vocacionada para auxiliar as pessoas que precisam cada vez mais ampliar o acesso das pessoas com deficiência aos mais diversos serviços, incluindo-os em atividades de lazer, cultura, educação e tudo mais. Aqui vocês conseguem aprender com a gente muitas novidades sobre o que as ODS estão trazendo, o que a Agenda 30 espera da gente, principalmente da nossa geração, e como a temática do trânsito e da preservação da vida se relacionam com a gente. Existem várias oportunidades de agregar à Fundação, inclusive viajando com a gente. Então, vem fazer parte desse time. Que legal o carinho com que eles falam do voluntariado. E a Larissa, que está aqui com a gente, é gestora da Fundação, que criou o projeto Vida Urgente, que nasceu de uma tragédia, o acidente de trânsito que vitimou seu irmão, o Tiago Gonzaga, há quase 30 anos. Lá em 1996, quando esse projeto começou, era basicamente com a ajuda de muitos voluntários e a sua maioria jovens e adolescentes. Larissa, na época, 28, 30 anos atrás, quando começou esse projeto, era muito comum as pessoas beberem e dirigirem, irem para as baladas, principalmente os jovens. E o projeto, o Vida Urgente, veio aí não só para educar com relação ao trânsito, mas trazer um pouco de sentimento, amor, importância à vida. Fala um pouco dessa quebra de paradigmas com o surgimento do Vida Urgente. Sim, que nem tu colocaste muito bem, lá atrás a gente sabe que era muito comum as pessoas saírem para a noite, beber, dirigir, inclusive ostentando, ai, bebi, dirijo melhor, tinha essas frases assim, que a gente era normal. E o Vida Urgente surgiu, o programa Vida Urgente, após um ano do falecimento do meu irmão, surgiu para mudar toda essa cultura e realmente salvar vidas no trânsito. E o início foi com a participação de muitos voluntários. Claro que no início eram voluntários que eram amigos do Tiago, amigos da família, que se juntaram a nós nessa causa. E daí para frente só foi aumentando esse número desse voluntariado. Eu gosto muito de falar a frase, o voluntário é a alma da fundação, a frase da Disa Gonzaga. É verdade. E eu me lembro ali, eu era uma jovem, uma adolescente ali no final dos anos 90, que era muito comum aquele trabalho de panfletagem nas ruas boêmias de Porto Alegre, na Cidade Baixa, ali pela Goethe. Aquela mobilização ali tinha muito o espírito da jovialidade. Tu lembra disso, Vitor? Eu não sei se nos anos 90 tu já ia nas ruas de Porto Alegre. Eu nasci nos anos 1988, mas lembro assim, realmente chama muito a atenção, né? Todo mundo pegando junto o que a gente chama de corrente do bem, né? Todo mundo se doando, fazendo um pouquinho para ter uma transformação gigante. Exatamente. E eu acho que foi justamente essa energia dos jovens que fez com que o Vida Urgente tirasse essa dimensão. Sim, a gente ia para os principais points da noite de Porto Alegre, né? E o interessante era jovem falando para jovem. E o melhor ainda, aquele jovem que ia lá conscientizar, aquele outro jovem que estava naquela festa bebendo, ele vestia realmente a camiseta, ele ia para a festa e via bar, não é legal isso aqui, sabe? Então ele replicava essa mensagem de preservação da vida. Sim, o que era para ser uma mensagem inconveniente? Pô, eu estou aqui tomando a minha cervejinha, vem esse cara que dizia para eu não beber, acabou tendo um outro valor, um outro propósito. Legal isso. Sim, porque a Fundação, na verdade, nunca foi contra nada, né? Não era contra beber, quer se divertir. Existem milhões de noites aí para a gurizada realmente aproveitar. A gente só não era contra beber e dirigir. E cientificamente isso é comprovatíssimo, né? Que álcool e direção não é uma combinação que nunca deu certo. Vitor, o Clube Sortar Social Pertence, que completa 13 anos esse mês, né? Ou esse ano, com uma missão muito legal, que é promover a interação entre jovens com deficiência intelectual através de experiências únicas. Fala um pouco desse trabalho, né? Que reúne aí pessoas especiais e o voluntariado. Show. Primeiro que eu gosto de apresentar o Pertence pela nossa missão, que é criar experiências memoráveis e proporcionar o sentimento de pertencer às pessoas com deficiência. Então, através de atividades esportivas, culturais, gastronômicas, na área do pilar trabalho, saúde, educação, tantas outras áreas, a gente trabalha, então, a transformação da pessoa com deficiência, mas não só da pessoa com deficiência, mas da sua família e da sociedade como um todo. A gente consegue levar e mostrar que a inclusão não é um favor. A inclusão é uma potência. A inclusão é inovação. Então, através desses trabalhos, a gente consegue fazer uma inclusão na prática. Pessoas com e sem deficiência ocuparem todos os espaços e poderem serem protagonistas. Esse trabalho, ele nasce de um olhar atento. E eu acho que tem muito a ver com esse trabalho de voluntariado também, né? Esse olhar atento da Sara, de uma professora que dava aula particular na casa de algumas pessoas com deficiência intelectual, e ela percebia que eles não tinham uma vida social a não ser o convívio familiar. O que ela faz? Ela coloca alguns jovens, alunos, no carro e leva para passear. E, nesse meio tempo, eu fiz meu estágio de educação física na piscina com pessoas com deficiência física e intelectual. Eu era apaixonado. A gente diz que a gente é apaixonado por pessoas. E, nesse meio tempo, eu troquei uma ideia com ela, eu conheci ela de outros carnavais. E ela diz, Vitor, tu não quer sair comigo? Eu levo os jovens para passear. E, naquele momento, a gente sai com um grupo pequeno, três jovens daqueles que coberam no carro dela. Quando a gente deixa eles em casa, os pais perguntam, quando vai ser o próximo passeio? Para onde vocês vão? Que legal. Aí, nesse momento, a gente se olha e diz, opa, tem uma oportunidade, tem um desejo, tem uma vontade desses jovens serem felizes e terem autonomia e independência. Vamos oferecer. E aí, nasce o pertence desse olhar atento e, hoje, são diversas pessoas que se juntam, tanto a equipe contratada como os voluntários, que têm esse olhar atento. Então, essa corrente, essa energia, cada um vai pegando junto e conseguindo transformar a vida das pessoas. Olha que bacana. Larissa, a Fundação Tiago Gonzaga tem várias ramificações, conforme a gente estava conversando ali no saguão da TV. E quais dessas ramificações os voluntários atuam? Só para a gente entender um pouquinho como é que funciona o Modus Operandi. Sim. A gente costuma dizer que existem três tipos de voluntários na Fundação. O voluntário-atitude. O que seria o voluntário-atitude? Aquele que vai lá, pega a bandeira, quer participar das blitz, quer participar das ações, ir nas escolas junto conosco. Então, esse é o voluntário-atitude que a gente chama. Tem aquele voluntário que assistiu uma palestra, conheceu o Vida Urgente de alguma maneira e replica a nossa mensagem em casa para os seus familiares, para os seus grupos de amigos. Não participa tanto das ações, mas, hoje em dia, com as redes sociais, está ali nos acompanhando nas redes, compartilhando a nossa mensagem. E tem aquele voluntário que utiliza da sua profissão, da sua formação, da sua expertise para colaborar com o programa Vida Urgente. Eu gosto de dar o exemplo dos nossos psicólogos voluntários, que atendem os pais que perderam os filhos do nosso grupo de apoio, que acontece duas vezes por semana. Eles usam toda a sua expertise da formação de psicologia para fazer a mediação desse grupo. O nosso regente também do nosso coral, desses pais que perderam filhos, também é voluntário. Então, é esses três tipos de voluntários que a gente costuma... Faço a mesma pergunta para o Vitor, né? A Pertence tem um número grande de pessoas trabalhando, certamente devem ter pessoas que não são voluntárias, mas acredito que a maioria seja. Explique para a gente como é que funciona. Legal. No Instituto Social Pertence, a gente, então, beneficia pessoas com deficiência em suas famílias em vulnerabilidade econômica. E nesse trabalho, a gente conta, sim, com muitas pessoas que possam trazer um pouco do conhecimento, das suas habilidades, da sua técnica. Então, muitas vezes a gente pensa que doar, ah, eu vou doar dinheiro, né? Mas doar tempo, doar conhecimento faz uma diferença enorme na nossa instituição, né? Então, hoje, no nosso campo, assim, de voluntários, a gente tem aproximadamente 190 voluntários e tem aqueles voluntários que vão toda semana, tem os voluntários que participam de algumas ações específicas, de alguns projetos. A gente tem, por exemplo, um espetáculo, então, um espetáculo cultural gratuito, com entrada franca. Então, nesse momento, tem voluntários que vão lá, ajudam na recepção, ajudam na bilheteria, ajudam nas coxias, ajudam, né, como monitores nas atividades. Então, tem esse tipo de voluntário. E tem voluntário que vai toda semana, que oferece algum trabalho, né? Temos, então, advogados, temos fotógrafos. Então, tem várias áreas. O legal é que, dentro desses 190 voluntários, tem diferentes áreas e todo mundo se multiplica, né, um grupo diverso, um grupo multifuncional, que cada um consegue colaborar, né, do seu jeito. Ok. Nós vamos a um breve intervalo, mas na volta a gente vai continuar falando sobre o voluntariado e, principalmente, sobre o comprometimento, né? O que é ser voluntário? Como ser um voluntário? E o fato de ser voluntário, quais são os limites, né, e as responsabilidades? Porque eu acho que ter um pouco de responsabilidade também é importante, mesmo sendo um processo de doação de tempo. Nós já voltamos. Música Estamos de volta com o Sobre Nós e seguimos falando sobre o que move o voluntariado. E os benefícios de fazer trabalho voluntário refletem também na saúde de quem pratica. Vamos ver o que diz a psicóloga Lisiane Guedes. Através do voluntariado, as pessoas fazem o exercício de se colocar no lugar do outro, o que tem sido chamado de empatia, né? A partir do processo de auxiliar uma pessoa que vive uma experiência distinta da minha, isso me ajuda a furar a minha bolha e me ajuda a entender o mundo a partir de outras perspectivas, a partir de outras óticas. Isso é super importante para a convivência em sociedade, né? O segundo aspecto é que, ao fazer esse movimento, né, essa tentativa desse movimento empático, eu consigo questionar a minha realidade e entender se aquilo que eu estou praticando no meu cotidiano, né, a visão de mundo que eu estou sustentando no meu dia a dia, faz de fato sentido e se é assim que eu desejo seguir. Se esse é o propósito, né, daquilo que eu decido fazer na minha vida. O trabalho voluntário, ele muitas vezes vem para complementar o sentido da vida de quem está prestando esse trabalho, né? Além de ser super importante para quem está recebendo esse cuidado. O terceiro aspecto é que, com o trabalho voluntário, a gente consegue conhecer realidades distintas e atuar sobre elas, né, enquanto cidadãos e cidadãs. Então, parte do processo da mudança social, né, da transformação social que a gente deseja viver, tem a ver com as pessoas que estão vivendo nesse contexto, nesse cotidiano. Então, o trabalho voluntário, ele fomenta essa mudança social, essa transformação social daquilo que cabe ao cidadão, né, e à cidadã. E, por último, e não menos importante, o trabalho voluntário, ele permite exercitar um dos princípios civilizatórios afro-brasileiros, que é o cooperativismo, né, ou o comunitarismo, que tem a ver com fortalecer esse senso de coletividade e esse apoio e esse cuidado entre os pares, né? Não só entre os pares, entre os similares, mas, inclusive, entre as pessoas que vivem em distintas realidades, né? Tudo isso é super importante e nos ajuda a entender o impacto do trabalho voluntário na sociedade. Mas a gente, obviamente, não pode perder de vista, não pode esquecer que o trabalho voluntário é uma parte dessa mudança, né, e que outra parte vai competir, de fato, ao Estado na formulação de políticas públicas adequadas às necessidades da população. Nós vimos isso durante a enchente do Rio Grande do Sul. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, né, os voluntários foram fundamentais para garantir que as pessoas vivessem, sobrevivessem nesse processo, né? Mas, na sequência, foi necessário e continua sendo, né, que o Estado, de fato, assuma as suas responsabilidades. Então, é um pouco por aí que a gente pode entender a importância do trabalho voluntário na sociedade brasileira. É bem interessante essa fala da Lisiane Guedes. A psicóloga estava falando ali, né, como vocês podem ter acompanhado, sobre o que que move as pessoas e o bem que isso faz. Vocês escutam relatos dos voluntários que trabalham com vocês com relação a essa transformação pessoal, emocional, espiritual, enfim? Sim, com certeza. Inclusive, isso é o que move a Fundação e nos alimenta todo dia no nosso trabalho. escutar esse feedback dos voluntários, da felicidade deles, de saber que estão salvando vidas, contribuindo para um mundo melhor, né? Sempre focados na missão da Fundação, que é preservar vidas no trânsito. Não tem preço. Quando eles chegam lá e, depois de uma ação, a gente sempre faz uma roda de conversa e cada um conta a sua experiência, assim, é muito gratificante para nós. Com certeza. E a palavra transformação, né? A gente foca sempre na pessoa com deficiência. Vamos transformar a vida desse jovem, dessa criança, desse adulto com deficiência. Mas, na verdade, a gente quer transformar a vida de todas as pessoas. Todo mundo sai ganhando com voluntariado. A pessoa que, obviamente, recebe alguma atividade, algum carinho, algum acolhimento, alguma ajuda. E também a pessoa que acaba aplicando seus conhecimentos e está se doando naquele momento. Então, a gente tem esses relatos, como a gente viu no início do nosso programa hoje, duas voluntárias do Pertence. A gente poderia botar inúmeros exemplos aqui. Eu acho que a palavra é transformação, né? As pessoas, elas entram de uma forma lá no Pertence e elas saem diferentes. E isso pode ser por um minuto ou pode ser por horas. Mas, com certeza, elas acabam tendo a vida transformada porque elas percebem que elas fizeram a diferença na vida do outro. E isso é muito potente. É verdade. A gente viveu recentemente um drama aqui no Rio Grande do Sul, que foram as enchentes de maio, que foi uma tragédia climática, foi avassalador, atingiu todo o Rio Grande do Sul, né? Mas a gente sabe que as pessoas em situação de vulnerabilidade social e as pessoas portadoras de necessidades especiais de deficiência foram aquelas mais afetadas. As pessoas que moram em periferias, as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, primeiro, como foi a experiência pessoal e das instituições de vocês com relação à enchente. Se vocês destinaram essa energia do voluntariado para essas pessoas da enchente. Vitor? Com certeza. Foi um momento... A gente ainda está vivendo esse momento, não só pelo impacto que teve nas famílias, nos colaboradores, nos voluntários, mas também no impacto que isso gerou na nossa cidade, no nosso estado, na nossa alma. Então, com certeza, isso vai ficar por muito e muito tempo. E as atuações do Pertence continuam muito fortes para beneficiar os impactados com a enchente e as famílias atípicas. Então, o que acontece? Desde o momento zero que eu falo, desde o marco que a enchente iniciou, aqui principalmente em Porto Alegre, mas no nosso estado como um todo, a gente pensou o que a gente pode fazer. O que vai ser a atuação do Pertence? A gente percebeu que tinha muita gente com muito boa vontade, querendo sair, correndo para abrigos emergenciais, doando coisas, mas muitas vezes as pessoas chegavam no local e não precisavam de ajuda. Ou chegavam com um monte de colchão e não precisavam de colchão, mas outro lugar precisava. Então, o Pertence parou tudo, juntou então os colaboradores, como tu falou, nós temos um time fixo, mas principalmente um exército de voluntários para a gente fazer o quê? Fazer um mapeamento. Então, a gente mapeou onde estão as pessoas com deficiência e qual é a real necessidade daquelas pessoas. E esse exército de voluntários acabava indo nos locais, fazendo ligações. E entendendo como nós podemos dar o maior suporte possível. E o segundo passo foi acolher, a gente fez uma grande parceria com o Airbnb, e a gente acolheu, então, famílias atípicas que perderam tudo em apartamentos individualizados. Olha que legal. Dando dignidade, dando qualidade, dando segurança naquele momento. Os abrigos emergenciais eram muito importantes, mas a gente percebeu que a pessoa com deficiência, suas famílias, precisavam de uma individualidade, personalizar aquele trabalho. E a gente só conseguiria dar com um apartamento individual. Então, a gente fez esse trabalho e, só para completar, depois desse momento, a gente percebeu que esse momento ia acabar depois de um mês no Airbnb, que era a nossa parceria com eles. Então, o Pertence levantou, no meio da enchente, um prédio no centro de Porto Alegre, que a gente apelidou de Prédio dos Sonhos. Exatamente um espaço para que as famílias atípicas possam voltar a sonhar. E muita gente disse, Vitor, isso é um sonho, isso é uma loucura. E não é que o sonho virou realidade. Então, esse prédio do sonho é um grande centro de referência para pessoas com deficiência e suas famílias em momentos de crises e catástrofes. Agora estamos vivendo a enchente, mas queremos que isso fique de legado para que as pessoas possam contar com esse espaço, com cursos, treinamentos, atendimentos e uma hospedagem temporária. Tudo de forma gratuita. Ah, que coisa maravilhosa esse gesto. Fiquei realmente impressionada com essa mobilidade toda. Larissa, como é que foi essa tragédia? Como é que ela atravessou a Fundação? Sim, não tem como a gente passar ileso disso tudo, né? Acho, não tenho certeza que todos foram impactados. A gente notou que as emoções vieram à tona também nesse período das enchentes. E foi muito importante o trabalho dos psicólogos voluntários da Fundação em acolher ainda mais aqueles pais enlutados. Porque a gente sabe que é um gatilho que aflora as emoções e a gente não parou com nossos grupos de acolhimento desses pais. Também a gente tem o projeto Contações de Histórias, que leva além do espetáculo Conta Comigo, tem a contação de história. Nós levamos alguns abrigos de Porto Alegre. Nossos voluntários foram esses abrigos contar histórias para aquelas crianças que estavam abrigadas. E o principal que a gente gosta muito de se alentar, mexeu com todas as pessoas e isso impacta diretamente no trânsito. São pedestres que estão andando descuidados pelas nossas ruas e avenidas da cidade, motoristas estão mais desatentos, eu não sei de que maneira afetou o psicológico dessas pessoas. Então, a gente está aí todo dia para relembrar o cuidado da vida e a preservação da vida, que é muito importante. Então, nossos voluntários estão atuando pelas redes sociais e nós estamos ainda lidando com essa situação das enchentes. Ainda tem muitos rescaldos da enchente que ainda estão aqui em Porto Alegre, alguns focos. O trânsito não está totalmente bom, pessoas ainda estão desabrigadas, a BR-290 está cheia de pessoas morando ali. Mas uma outra coisa que essa tragédia trouxe foi essa comoção geral, esse senso de humanidade que todos tivemos. Todo mundo se ajudou, todo mundo quis de alguma forma fazer alguma coisa. Muitas pessoas se ofereceram como voluntárias em abrigos, em todos os lugares, mas depois de um certo tempo algumas pessoas cansaram, outras desistiram, outras viram que talvez não iam aguentar aquele tipo de trabalho. Eu queria ouvir de vocês, assim, né? O que uma pessoa, quando quer ser voluntária, o que ela precisa saber antes de ser voluntária? Qual é a responsabilidade dela? Tem que ter um dom, um talento para ser voluntária? Porque daqui a pouco a pessoa diz, ah, eu não levo jeito para a coisa. Qual é o caminho? Eu acho que você usou a palavra responsabilidade lá no início e acredito que, infelizmente, temos uma cultura de que o voluntariado é um favor, né? Doar dinheiro, doar tempo, se doar é um favor, não é um favor. Todo mundo cresce, como eu falei, com o voluntariado. Então, a gente tem que mudar essa cultura aqui no Brasil, né? Quando a gente olha lá fora, em outros países, a gente vê que o voluntariado, ele faz parte da vida das pessoas desde a escola. Desde a escola. Depois, quando você procura um emprego, se no teu currículo tem horas de voluntariado, você sai na frente de muita gente. Isso tem que partir, porque, se a gente quer uma sociedade melhor, faz parte de cada um de nós. A gente viu isso na enchente. Era a própria sociedade se ajudando, pegando junto e fazendo a diferença. Então, eu sinto que esse momento da enchente, ele traz muita coisa triste, mas ele traz muita coisa bonita. E, se a gente se agarrar nessa coisa bonita, a gente percebe, sim, essa mobilização das pessoas. Só que essa mobilização, eu entendo que as pessoas, depois de um certo tempo, um mês, vamos dizer assim, têm que voltar para o trabalho, têm que ficar mais em casa. Mas, por que a gente não pode botar dentro da nossa rotina um tempo para, sim, se doar? Oferecer os nossos conhecimentos, nossas habilidades. Então, isso tem que começar a aparecer mais. A gente não precisa esperar uma próxima enchente. A gente não precisa esperar uma tragédia. Tem muitas tragédias acontecendo diariamente. É só olhar para os lados. É só estar com o olhar atento. Então, se a gente conseguir colocar na nossa rotina cinco minutos de voluntariado por dia, se a gente conseguir botar uma hora por mês, já é muito. Imagina quantas pessoas tu deu o dado lá no início. 4% da população brasileira diz que faz algum voluntariado. É muito pouco, gente. Então, faz parte de todos nós. E, de novo, eu acho que também faz parte das nossas instituições e tantas outras entender que a pessoa, quando ela procura um voluntariado, ela tem que entender a responsabilidade, a seriedade desse trabalho e fazer um match. Porque, muitas vezes, o voluntário chega lá e ele não está sendo útil. Não é o que a instituição precisa. E, muitas vezes, a instituição recebe alguém e não é o que ela precisa. Então, tem que ter um match. E aí, com propósito, com vontade, com seriedade, a chance de dar certo é muito grande. Larissa. Eu vou ressaltar o que o Vitor falou, que é uma responsabilidade. Não é um oba-obá, eu vou ser voluntário, vou lá quando eu quero, faço do jeito que eu quero. Não. Lá na Fundação, a gente tem o capacitação de voluntários, que a gente explica toda a missão da Fundação, a gente fala das ações, onde é que esse voluntário vai se sentir à vontade para participar. Ah, eu quero estar nas escolas, no público infantil, eu quero estar na abordagem dos motociclistas nas avenidas. Então, a gente faz toda essa capacitação, que ele vai ter o conhecimento da causa e como que a gente atua, para depois atuar juntamente conosco. Então, é um compromisso. Se a nossa ação é das 8h às 10h e a gente combinou naquela capacitação e disse, ó, 7h50, vamos se encontrar em tal lugar, é um compromisso. Não é, ah, hoje eu acordei e não estou afim. É uma responsabilidade. Mas vale a pena. Enriquece a alma. E no nosso trânsito, que nem eu gosto de dizer, o trânsito continua matando, infelizmente. É todos os dias pessoas perdendo a vida, famílias destroçadas. Então, a gente sempre está precisando desses voluntários para a gente tentar diminuir esses sinistros que ocorrem por aí. Certo. Gente, foi muito bom ter conversado com vocês, mas o programa, infelizmente, está chegando ao fim. Mas eu acho que a ideia aqui é justamente essa, é propor a reflexão e fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre o voluntariado e, quem sabe, coloquem aí nas suas vidas um espaço para isso. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Larissa, pela presença de vocês. Nós ficamos por aqui, mas vocês também podem acompanhar os outros programas e essa edição no YouTube, na TVE. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto